Um broxão de amor, azul, os teus olhos, o desejo, a corra doçura de um beijo Vem me apertar em meus braços, me enredar, meu sangue, hoje eu quero mais Eu sou um roque de amor, vou me entregar, me sentir no ar Vem na beleza da sua mão, já de onde eu vejo a flor, seja o perfume das flores e do sonso de flor Vem, meu coração, sente o meu rio dessa paixão Vem, meu coração, sente o meu rio dessa paixão Vem me entregar, me sentir no ar Vem na beleza da sua mão, já de onde eu vejo a flor, seja o perfume das flores e do sonso de amor Vem, meu coração, sente o meu rio dessa paixão E também, meu coração, sente o meu rio dessa paixão Vem, meu coração, sente o meu rio dessa paixão Vem, meu coração, sente o meu rio dessa paixão